Chegou a hora da verdade no Paulistão. Quem vai conseguir uma vaga nas quartas de final? Palmeiras e Ponte Preta. Quarta, 9 e meia, depois de o sétimo guardião. Futebol na Globo, aqui é emoção! E logo depois, segue o jogo com Gustavo Villani, apresentando o que aconteceu de melhor na rodada.